Olá, pessoal! Aqui é o Kikikin Falovei e eu estou trazendo mais um vídeo de Crusader Kings 2. Pessoal, vamos matar um cara ali só porque eu posso. E vamos continuar nossa jornada aqui, né? Seguinte. Usar o rachite dos assassinos. Bom, tem tanto ponto. Vamos lá. Vamos usar com moderação, balanço. Então, vamos usar de balanço. Balance. E vamos chamar a galera aqui que pode ajudar na assassinagem. Obediente. Obediente. Obediente, né? Obediente, né? Obediente. 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 Aqui também. Eu acho que é muito mais fácil recrutar xiitas para a Irmandade dos Assassinos. Quando não é xiita, dificulta um pouco. Olha o quanto, cara. Esses assassinos aqui... Estou assassinando os caras ali. Eu acho que eles nem são do... Cara, eu acho que... Eles nem são do cara ali. Eles são, tipo, assassinos aleatórios, sabe? Eles estão tudo quanto é canto. E eles aparecem aqui como ajudantes vales. Eu acho que é isso. E se for, é meio OP, viu? É meio... Meio OP, viu? É o seguinte, meu amigo aqui... Legalzinho. É, você não é muito bom. Mas você poderia entrar, né? Porque você tem a intriga necessária para fazer um negócio funfável. Deixa eu dar uma olhada aqui no reino. Quem manja do assassineiro? Cara, mas quem é a cheetah? Você. Ó, você até manja bastante. Vamos tentar, vai. Spy... Tá, não dá. Aparentemente, eu não posso colocar esse cara nos assassinos. Vamos procurar um outro chitão. Ô, chitão! Recrutar para os assassinos. Ah, tá aqui mais para cima. Vamos ver se esse cara aqui aparece. Não, esse aqui realmente não aparece. Tá vendo? Então, vamos lá. Recruta para os assassinos. Vamos ver se vai rolar. Seguinte, pessoal. Eu... Vamos colocar essas retinus. Vou colocar as retinus aqui perto. E a gente vai... Vai, 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 vai. Vendo que dá se eu consigo matar o cara lá só para enfraquecer. Tá, convida aí o cara. Hum... Tá, ele não quis, não. Ah, eu usei o rachixe aqui. O que é isso aqui? Fiquei agindo que nem um tolo, é isso? Menos opinião. É, exatamente. Droga. Dez por um ano. Vai, vai, vai. É... Nossa, visão é... Medonha, até. É por um ano vou ficar meio, né? Zoado. Inclusive, foi suficiente para dar penalidade pesada ali para mim. Isso é muito ruim. É, muito, muito ruim! Loss of Shadow. Tá, o meu herdeiro aqui. Ele virou uma sombra ilusiva. O que é legal... Esse aqui é o herdeiro fodaão. Fodão, fodão, fodão Seguinte Eu... Bom, eu gostaria de Né? De... Trazer ele pra dentro dos assassinos depois Ai, caramba, eu me viciei em Hashish É verdade? Caramba, menos vida Porra! Bom Você já tá educado Já tem praticamente tudo ali Não tem muito mais motivo pra você ficar Na minha corte, já vou então colocar você De... Ah... Grand Landing Title Queria, você podia cuidar de queria pra mim Fih Olá Olá Então, ó, meu herdeiro novo, né? Porque O cara mais alto ali Ah, perdeu o negócio, infelizmente Prova o plano aí pra matar o outro cara também Ahn Pago de inagressão Tá, faz aí, por que não? Inclusive, aqui em querer, deixa eu ver Tem 1.700 Bom, já tem ali as coisas embaixo, né? Poderia construir algumas cidades Algumas coisas assim Deixa eu ver ali Por exemplo, cabe mais uma cidade City Manda ver O cara que tá aqui, ele é... Aí, matei uma haraja Boa Gravidade pode ser cruel Verdura Verdeiro não tá casado Novamente, né? É, parece que quando ele fica assim Soltão Quebra os noivados Kagan, Kagan Maharaja É, piora bastante Né, na real Tem uma gênia aqui E, ok Faz aqui Eu gostaria de noivar ele com duas ao mesmo tempo Então, vamos pegar essa Vamos pegar, deixa eu ver Genil Eu tenho essa Strong Tem essa aqui de 15 também, né? Pode ser uma... Uma waifu legal Vou pegar de 5 Porque é a de 15 15 pode aparecer antes da gênia, né? Ela tem menos atributos E aí, eu quero que a primeira... What? Tá cancelando os coisas? What? O cara vai lá e quebra Hum Bom, o cara quer subir o... O poder do conselho aqui em raio Ele é lunático e tal Vamos lá, então Marcar pra morrer Beleza, tá marcado Vai que, né? Ele sofre um acidente aí As coisas acontecem assim mesmo O cara que eu tirei Enfraqueceu ele e tal O reino dele, acho que Diminuiu pela metade aí As forças Ele provavelmente vai entrar Na luta contra mim Então é bom mesmo Que ele venha fraquinho Certo? Então a gente vai Pegar esse aqui Declare 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 Poliwar não Poliwar não Invasão de Punjab Vamos pegar o Punjab então Os caras estão falando que sim Tem os reizinhos aí Que estão falando que não A gente falou O pano com os reis E... E... Uh, cabe mais um aqui Vamos ver Vai, vem pra cá Você tá indo Bom, fica aqui também E... Vamos lá Exércitos Eu quero Exercificar Aqui, ó 25k 18 36k Que cabe? Beleza, então faz os exércitos Juntarem ali Beleza? Príncipe Zhang Deveria se casar Eu concordo Ah, sumiu A moezinha Que ele ia casar Ali a... Ah, tomar banho Ou será que fica noivo E não aparece pra mim Pode ser também Não sei Bom, 12 mil tropas Vindo aí Manda ver Só alegria Certo, 10 de nove Eu tenho uma terra a mais Que... Acho que eu tinha feito Uma cidade, é isso? Mosque Ó, mosque aqui Verdura, verdura Fiz um mosquezinho aqui E eu ia colocar Caralho, caramba Isso que dá você não jogar Episódio seguido Você já não lembra Porra nenhuma Tá, eu acho que era o cara Que tinha uma clan aqui Peraí Posição Ordem Era este cara Isso, isso Tu mesmo A gente não ia Title mosque De jundu, não Puri É ali mesmo Tá Então você tem o mosque aí Deus, parabéns Tu é barãozinho E... Este mosque É desse cara Cara aí Então, peraí Transformar salagem Pega o cara da Da sua região aí, ó Beleza Deus, parabéns Cuida do maluco aí Que é dessa região Enquanto isso O lustre do castelo A gente tem O mega fodder blaster E... Deixa eu ver Podia botar a liderança do centro Pior que fodder líder É da hora, né Apesar que é É 20% só Se comparar, por exemplo Com O way of the dojo Não tenho nenhum Não, não tenho Tá, vamos comparar Ainda tenho dúvida Que que é esse negócio aqui Vamos supor Cadê 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 Não foi o terreno, né Nero flunk mais 50% Eu acho que é para terreno Que não As pessoas não lutam todas Uma vez só Mas eu não sei se, por exemplo Aqui no meio Eu poderia limitar os flunkos De me atacarem Hum Qualquer forma 30 Ou Way Todo mundo que tem way Quem tem way aí Peraí Load filters Bota aí Os homens Quero pegar os melhores Caras do Way Of Way of Alguma coisa, né Então tem um cara aqui Gift E vem Só vem Criou um way of the dojo De novo Olha esse aqui Da hora Será que eu imagino Que esses caras Devam Na cadeia Ah Ah Eles devam chamar Um cara chinês Para ensinar Essas artes Todas aí Aí chega eu Felizão Falou O maluco do way Então Aqui é o way of the dojo Legend of the dojo Tem mais 20% Então de estar no meio Ele já vem melhor E ainda tem mais supply E menos atrito Esse negócio é muito bom, cara É muito bom Agora que eu vi Way of the leopard Way of the tiger E direct leader Não sabia que podia ter 3, hein Será que isso aqui É só ele que tem essa bizarrice? Acho que é, hein Tá Esse cara aqui é legal Tá Mas com 3 marshal É foda Recomendar ele, hein Tá Venomens Tem alguma coisa Que eu posso fazer? Não, né Ah Request Pô, nenhuma Eu podia casar Meu Meu filho com Cadê? Infelior Marriage Meu filho Cadê? Fiepama Aqui, ó Your son Vou casar aqui com ele Keep street Honor guard E tal Beleza Beleza A gente vai esperar Aparecer a princesa chinesa Vamos ver Da última vez Na última série que eu casei Com uma imperatriz chinesa Ela veio com Bom Vamos pegar aqui um bônus Ela tinha vindo com É o meu cara ali, ó Ele tem uns 3 Vai Tinha vindo com um bônus De 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 gênio Né Então Vamos ver se Isso é normal Ou se eu tinha dado Sei lá Muita sorte Coisa do tipo Vai, Red Tá aí pra isso mesmo Massacra os cara Lá, pega lá Certo Chegou aqui Imperatriz Não Dessa vez não vem Ela tem simpatia Pelo slam Que legal E ela é princesa chinesa Ela vem com bônus legal Muito, muito learning Aqui Falconeira Ela vem com traits bons Ela é bem educada Abiciosa e tal Parece que geralmente Ela vem com traits bons Mas nada garante Que ela venha Muito, muito foda Atração para atraente Mais 30 Seducer Sex appeal Mais 30 Falando nisso Eu tenho que fazer Mais seducência Ó Também estou fazendo Focos aqui Podia estar espionando Alguém Tem alguém aí Que eu não goste Vassalos Ou que não goste De mim, primo Mais importante Esse cara aqui Ele não vai muito Com a minha cara Ô barão Deixa eu espionar Você aí Vamos conversar E vamos tentar Pegar esse cara aqui Vamos ver que vai dar Com 8 mil e poucas A Red Eu acho que a batalha Vai acabar Antes de entrar Na fase de combate Que eu faço Alguma coisa De fato Eu estou causando Mais dano que ele Só com os arqueiros Porque Não começou Aí, agora começou Nossa Quebrou geral Uau Tá, vou inventar O que esse cara aqui Gosta de se banhar No sangue das virgens Beleza Matou Beleza Tô aqui uns carinha Ok E vai subindo Vai subindo Isso! Não vai subindo O que esse cara aqui E vai subindo É com os arqueiros Para lutar E descer o quão Matar todo mundo Beleza Opa! Estou vendo os Elefodos. Vamos pegar os Elefodos. Ahn... Podia também levantar um exército de assassinos, mas acho que não tem necessidade nenhuma. Ahn... Ok. O que é isso aqui? Queima o cara aqui, comandante, que está fazendo satanagem ou está fazendo apostasia ali. Perigoso. Pega ele! Pega! Ganhei a FD Dojo na cabeça. 3 mil ali para pegar... Saudável. Beleza. Já quebrou um cara aqui no meio. Isso não é só para os Arqueirinhos. Nem começou a treta ainda. Ela está fazendo muralha de escudo. Aí. Aí quebra na hora. Ahn... Filho aquele que quer ir para a ordem monástica, né? Lutar contra os infiéis. Por isso que... Tá, vai. Vai na Fezes. Isso aqui? Descobri um homem de grande talento. É um cara... É um... É um cara. É um cara. É um cara. Beleza. Tem esses caras aqui. A gente está caçando, então, com os inimigos. Com as minhas retinas. O que é divertido até. É. Esse atrito que está rolando aqui não é. Vamos sair daqui? Fazer um favor? Olha aí. Isso. Pega lá o cara. É um motivo para... Para... Deixa eu ver. Aprender ele? Tá. Ele estava fazendo heresia. Então... Vamos lá. Espalha o negócio. Deixa todo mundo saber. Uh! Posso virar Master Skimmer? Ou Empalador? Empalador? Eu tenho intriga, learning e dano de moral. Hum... E esse aqui, ele dá só intriga. Hum... Aparentemente, isso aqui, ele também facilita quando eu quero espionar as pessoas, né? Então... Eu fico... Eu fico ainda mais OP. Como se já não fosse. Fico ainda mais OP na Xenaligosa. Seguinte. Tem esse exército aqui. Alguém aqui manja do Siege? Não. Então... Ou... Ou... Cadê? Será que você não colocou ninguém aqui que manja do... Way of the... Acho que Leopard. Inclusive... Eu tenho um anão da corte. Posso botar um anão da corte. Que da hora. Quem é que vai ser o anão da corte? Você? Nossa, coitado. Anã e burrinha. Hum... Tem um médico também. Bom, vai ser ela. Anão da corte. Quem vai provar a comida? Tem alguém aqui que não é muito legal? Não sei. Você vai provar a minha comida. Ah... Mestre da caligrafia. Mestre das músicas. Chefe arquiteto. Chief Quad. Vamos ver... Bom... Você aí. Burocrata escolar. Já tem ali o cara. Dutor da corte. Que inteligente. Sempre tem que ser, né? O 12, 12, 12... O 12, 13, 13... Tá quase. Que inteligente. Olha, você tem... Nossa, você tem tudo aqui. Tá. Você mesmo. Inclusive... É... Se você não tivesse AIDS ali, ia ser da hora. Conversar melhor com você. Deixa eu ver comandante. Tira esse aqui. Bota... Tem o meu filho, mas... Deixa o meu filho aí. Fio é para amar. Ah... With the Leopard. Isso aqui mesmo. Tem um cara ali, mas tudo bem. Way of the Leopard. Vamos lá. Sigis Maximus. E aí, ô... Coisa. Isso. Matando aí, ó. Shield Wall. Defendendo bastante, né? Ele dá o quê? É, defesa 300%. Então... Aí, começou. Treta. Treta. Corpo a corpo. Mata todo mundo. Só que perdi um pouco de gente, hein? Aí, quebra lá. Quebra mesmo. Inclusive... Tem um cara aqui. Ó, pega esse aí. Ah, é, ó. Deveria pegar... Colocar o... Que só tem esse. E aí, eu pego... O Way of the Dragon que se move mais rápido também. Coloco aqui. E nesse cara aqui que tá no meio, né? A gente vai pegar alguém de centro. Ó, você é terreno ruim, mas o Way of the Dragon... É que não é mal não, viu? Vamos ficar ali perto. Chegar alguém, a gente desce o cacete. Se não chegar, a gente desce o cacete também. Ou... Isso aqui, né? Ah, tem um guarda aqui que... Acabaria com o Shen, né? O Barão Mi Shen. Violentamente. Talvez... Vamos ver se... Ele vai ser atacado... E morto aí... Pela... Pela habilidade de Spyro. A empolgada... Algo que o para... Não temesse... E que está... Ah, o que aconteceu aqui? É, mas eu acho que... Ah... O que aconteceu aqui? É meio doente. É grip... É... Ok... Vai dar isso... Tá, vamos pra cá. Continua a gente decidir também. Inclusive, tá faltando dinheiro, vai lá. Isso aqui vai ficar caro também pra fazer, né? Um pouco. É, um pouco só, né? Ainda bem que tá barato. Nossa. Sério que é tudo isso aí pra coisar? Vamos ver se dá pra... É, dá, mas você perde. Você perde bastante. Apesar que, né? Ganhar meses aí. Também um prêmio legal. Pra lá. A guerra na El também, ela vai... Até aqui, a área? Tá, então ainda conta ali. Vamos pegar esse negócio pra ver se tem... Alguma coisa aí, uma relíquia. Possível, mas eu fiquei preguiça de ver. Só o fato de ser a capital de algum... Alguém. Já compensa a minha presença aqui. Alguém está querendo te matar. Isso é perigoso. Não, não. É que ele é paranoico. Ele se enfia em buraco automaticamente, né? Aleatoriamente. Ah, ele é assassino conhecido também. Ele fez algo com alguém. Não é tão simples. Tá, isso aqui é... É da Silk Road, né? Isso! E aí, ó, pra ver se é rica. Filha. Vou mandar a galera lá também ajudar. Também está quase terminando. Tem alguém ali preparando pra se matar. E aí, ó, pra ver se matar. E aí, ó... E aí, ó... E aí, ó... E aí. Beleza que isso aqui é? O NOBRE, ah tá. Vou matar o NOBRE aí. Diplomaticamente chato. Tá causando causa aqui na minha corte. Novamente, vou assassinar ele. Não, 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 não. Vamos desistir! Vamos juntar todos lá em cima de novo, certo? Tá, então a gente tem uma briguinha aqui, uma tretinha e um possível reino que eu também posso fazer, né? Então, no caso, quem que eu vou revocar, né? Eu quero revocar umzinho do doido. Count, count, barrel, lembra? Vamos lá. Pronto, pessoal. Então vai revocar aqui a porra toda. Aqui tem mais uma daquelas províncias que talvez me interesse, talvez, se não é do meu interesse, pegar pra mim. Beleza. Aqui, revoco o título, count, tudo isso aqui, beleza? É bem bom. Beleza. Tá, eu peguei tudo aqui. Tem o... Cadê de ouro aqui? Criar... Esse docado aqui, né, não é tão interessante pra mim que ele seja criado, né, por alguém. Então ele tem uma, duas, três, quatro, cinco, seis. Se alguém tiver quatro terras, pode criar o docado. Então é só não dar quatro pra alguém. Como que eu evito isso? Eu dou três pra uma pessoa de fora. E aí eu mantenho uma, né? Dou dois pra uma pessoa de fora, eu mantenho uma. Três pra ficar seguro. Eu dou três pra uma pessoa de fora, mantenho uma e GG. Então, no caso, por exemplo, você aqui, você é filho do cara, ele é vice-rei, vice-rei. É um cara que, não sei, tem um rei mais fixo, tipo você, que não é tão grande e tal, beleza. Então, vamos lá, transferir vassalagem. Pegar um índulo louco aqui. Não é ele. Aqui, ó, tá vendo? Esse índulo louco aqui, uma. Aqui tá na minha mão? Tá. Então, ali. Tá na terninha também, também. Cadê? Uxi! Count de... Cara, quanta coisa. Uxi, ali. Beleza? Duas. E faço aqui, ó. O Karur. Karur, Karur, Karur. Cadê? Transferir vassalagem. Hum. Vai até aqui, hein? Quer dizer que tem algo errado. Tá, então eu vou dar essa terra de Bori. Bori, eu acho que é. Não passa nada ali. Então, vamos lá. Mais fácil. Bori, parabéns. Tem umas terras aleatórias. Faz fronteira com pessoas aleatórias. Que inclusive poderia usar pra atacar os caras. Vermeiros, né? Só não... É. Tem um risco dele querer atacar aqui, mas... Bom. Depois a gente vê essa história aí. Tá? Vamos lá, então. O Karur. É. É um risco bem grande, né? Bem grande. Tá. Então a gente tem aqui os... Negócio do reino. O reino vai ser esse aqui, ó. Kingdom de Punjab. Poderia usurpar, mas o cara tá em guerra, né? Então não vai rolar usurpar esse título ainda. No caso, então, eu vou pegar... Ducte de não sei o que. Faz aí. Beleza. Esse Ducado. Este Ducado. Ele não... Ali também tem uma terra que eu talvez gostaria de ter. Porque... Uau! 171? 128? Comparação, né? Quanto que é o meu? Ah, tá. Tá dobrado. Esqueci. Beleza. É, que ele também tá prosperando bastante. Verdade. Faz sentido que ele dê tanta grana. Mais um Ducado que eu não gostaria. Dá pra ninguém. Só se eu... Ali também vai ter mais um. Só se... O que eu posso fazer? Eu posso pegar esse? Pego esse? Pego esse? Divido os Ducados aí igualmente entre vários reinos. De forma assim... Pra eles cuidarem, né? Gerenciarem de forma separada. E ninguém fica rei. Propriamente dito. Dessa terra. Vou fazer isso aí. Seguinte, pessoal. Uh! Peguei o cara vivo aqui. Beleza. Então... Menos uma dor de cabeça. O cara ficou ferido na... Daquela minha habitativa anterior. Anterior, eu vou então... Podia mutilar ele. Então, vamos jogar no buraco. Que a gente se livra, né? Beleza. Ah, na real eu não preciso mais fazer isso. Podia até fazer negócios. Pra ver se eu consigo... Fazer um business. Se eu consigo fazer um tratado de comércio na... Né? Num reino. Beleza. No caso, então... Ah... Nós temos aqui as terrinhas. Deixa eu ver. Eu tenho aqui mais uma terra. Ó, meu filho. Meu filho bom. Né? Do bom. Ele tá. Tá, então pega aqui o... O ganda ali. Hang. O ganda. C. Um. O baronado. Agora você virou um cara mais... Mio de bom, né? Já vai construindo sua riqueza aí. Certo? E... Ele é o cara de... Deixa eu ver. É esse mesmo. Então... O crediposto é seu. Passa um ótimo uso dele e tal. Beleza. O que eu fiz aqui, pessoal. Então foi pegar vários reis, né? Todos os reis aí. Inclusive... Falta mais uma coisinha aqui pra você. Transferir uma salagem. Indiano louco ali. Cada rei, ó. Deixa eu mostrar pra vocês. Ó, você pegou um pouco aqui e um pouco ali. Aí tem esse outro rei. Pega um pouco aqui e um pouco aqui. Certo? Aí tem aquele outro rei lá. Cadê? É o... É, ele botou a capital ali. Né? Então... Tem um pouco aqui e um pouco ali. Então cada um dos reis tem um pedacinho da terra aqui e ali e tal. Mas ninguém tem terra suficiente pra formar o reino, né? E ninguém tem terra suficiente pra formar nenhum dos ducados. Então vamos ver se assim vai ficar aquela... Tirar aquela de modificador negativo. De... Ah! Eu desejo este ducado. E aí eles ficam me odiando eternamente até eu dar o ducado. Ou fazer alguma coisa com ele. E se eu destruo, ele vai lá e cria. E depois ele vai querer a terra que pertence ao ducado. Então eu separei aqui. Vamos tentar usar essa região toda aqui como uma porta aí de comércio. E o que significa que eu vou abrir mão aí de mais uma terrinha aleatoriamente, né? Aqui, ó. Esse aqui também tem comércio. Né? Esse aqui tem comércio. Ó, trade post. Trade post. Ali também tem trade post. Aqui tem trade post. Aqui tem trade post. Lá em cima, né? Eu também tenho mais um. Eu gostaria de ter. E logo, né? Lógico, né? Meus castelos pessoais. Então eu vou pegar esse bando de trade post da vida. A gente vai tentar manter aí, né? Pra gerar dinheiro. E com isso eu vou me livrando aqui das... Me livrando não. Eventualmente eu vou perdendo aí. Vou abrindo mão das terrenhas menores. Inclusive, deixa eu pegar esses trade post aqui, ó. Tá fazendo uma cidade. Ali. Isso aqui é aqui, né? Aqui também poderia fazer cidades. A gente deixa um monte de cidade gerando dinheiro com o bônus do próprio trade post. Pra pagar imposto pra gente. Que vai me enriquecer a longo prazo. Aqui já tá tudo certo, né? Ah, na real. Deixa eu ver uma coisa. Tem aquela parada de gizia lá? Realmente, pelo menos tem, ó. City Tax, tal. Deixa eu ver. Castelo, o osso, tal. Ah, gizia taxa. Mais 25% de dinheiro em locais que não pertencem à minha cultura. É um grupo cultural diferente, mas 2% de chance de revolta, né? Então, é. Sempre vai ter uma revolta em algum lugar. Mas, a princípio, eu acho que eu vou deixar meio que assim. Acho que eu nem vou tentar, na real, converter esses lugares. Porque eles são lugares feitos pra dar dinheiro. E, enquanto eles são de outra cultura, outra cultura, não. Outra religião, eu ganho ainda mais dinheiro. Apesar de que eu poderia tirar os caras ali, né? Que não gostam muito de mim. Nada impede, né? Então, chegar aqui. Dar um Revolta Titan. Infelizmente, esse aqui não dá, não. Ah, esse aqui, ah. Ele é... Aquela terra lá, ficou pro meu filho, por enquanto, né? Então, teria que revocar desses outros lugares, né? No caso, eles aceitariam. Galera, eu vou dar uma revocada aqui nos títulos aleatoriamente. E aí, eu vou lá e vou chamar mais pessoas pra substituirem elas nesses poços. E, no próximo vídeo aí, a gente continua a nossa jornada. Beleza? Se você gostou desse vídeo e gostaria de ajudar o crescimento do canal, compartilhe com seus amigos. Links na descrição. Por enquanto é só. Valeu e falou!